Dezenas de pessoas morreram por uma avalanche de lodo que arrastou trabalhadores em uma plantação de chá no sudoeste da Índia. A tragédia ocorreu no estado de Kerala, no distrito de Iduki. As operações de busca e resgate foram atrasadas por causa da chuva forte. De acordo com a imprensa indiana, cerca de 80 pessoas estavam na área afetada, muitas das quais ainda estão desaparecidas. O período de monções é essencial no sul da Ásia para a reposição da água dos rios e as subterrâneas, porém também causa morte e destruição todos os anos. Nas últimas semanas, mais de 300 pessoas morreram em decorrência de engentes e deslizamentos de terra em Bangladesh, Nepal e Índia.